E as viagens turísticas com naves espaciais devem ganhar um novo impulso. Uma empresa da China prepara um novo foguete para oferecer o serviço daqui a poucos anos. Vejam agora. A China lançou o primeiro de um par de satélites de radar que vão fornecer dados geológicos importantes sobre terremotos e deslizamentos de terra no nosso planeta. O equipamento foi levado por um foguete longa marcha 4C que decolou do centro de lançamento de satélites Jiuquan no deserto de Golbi. Os painéis de isolamento projetados para manter o combustível do foguete na faixa de temperatura ideal no inverno frio do deserto se desprenderam do veículo enquanto ele subia rumo ao espaço. A bordo estava o satélite ELISAR-01A, que vai ser usado para monitorar o ambiente geológico, deslizamentos de terra e terremotos. Ele vai ficar em uma órbita de 98 graus com uma altitude de cerca de 600 quilômetros. Observações de radar do espaço têm a vantagem de poder ver através das nuvens. O satélite é equipado com a chamada banda L, uma série de comprimentos de onda de radar que são úteis para penetrar vegetações, como florestas, por exemplo, e fazer observações de solo e rochas. O ELISAR-01 é o primeiro de um grupo de dois satélites. De acordo com a Administração Espacial Nacional da China, o ELISAR-01B vai ser lançado no fim de fevereiro. Ainda segundo o órgão, o par de satélites vai voar em conjunto para fornecer informações geológicas após eventos sísmicos, além de fazer pesquisas topográficas em larga escala. Nos últimos anos, a China aumentou a taxa de lançamentos. Em 2021, os chineses lançaram mais equipamentos do que qualquer outro país, com 55 decolagens. A nível mundial, em 2022, esse foi o sétimo lançamento do ano, contando cinco dos Estados Unidos e um da própria China. E uma ONG pretende lançar um pequeno satélite em direção a Vênus, para descobrir se o planeta abriga a vida. Vejam. Muitos acreditam que o planeta Vênus é um irmão da Terra. Ele é similar ao nosso em tamanho, massa e composição. Existem especulações de que no passado, assim como Marte, Vênus tem abrigado oceanos e condições para o surgimento da vida. Mas ao longo de bilhões de anos, algo deu errado e o planeta se transformou em um lugar infernal, com uma atmosfera 96 vezes mais densa do que a da Terra, nuvens de ácido sulfúrico e uma temperatura na superfície que passa dos 460 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. Ainda assim, algumas pessoas acreditam que existe vida na densa atmosfera do planeta, em altitudes onde as condições ambientais são mais amigáveis, com temperatura e pressão similares às da Terra. Por isso, a ONG Sem Fins Lucrativos Breakthrough Initiatives pretende lançar um pequeno satélite, pesando cerca de 23 quilos e equipado com laser para fazer um voo de 3 minutos pela atmosfera venusiana. O satélite vai ser equipado com um instrumento chamado nefelômetro autofluorescente, capaz de detectar quando moléculas próximas brilham ao ser atingidas pelo laser. Muitas moléculas orgânicas exibem esse comportamento, portanto, a detecção de qualquer fluorescência durante a jornada seria uma notícia promissora. Os dados obtidos vão ser usados em uma segunda missão, em maior escala, com um balão que vai flutuar pela atmosfera venusiana por várias semanas e vai enviar sondas para coletar a maior quantidade de amostras possíveis. Dependendo das evidências encontradas nas duas missões, uma terceira pode ser enviada para coletar mais amostras da atmosfera e trazê-las à Terra para análise. A estimativa atual é que a primeira missão seja lançada em 2023, com a segunda partindo em 2026. Será que vamos encontrar vida em outro planeta do Sistema Solar? Por enquanto, só o tempo vai nos trazer essa resposta. E aí E aí E aí Vamos lá.